De repente o cara é preso e é solto numa audiência de custódia, aí não dá, não. O cara é preso e é solto, que é o fiscal Picareta, que foi preso. Quanto que ele tinha na cueca, o Giovanna de Boer? Não interessa quanto, é o fiscal estadual Picareta, que foi preso onde, o Giovanna de Boer? Quanto é que ele tinha na cueca? Ele foi preso em Osasco, da Tenali, perto do posto fiscal onde ele trabalhava, e tinha dois mil reais escondido na cueca. E ele tinha extorquido o cara em quanto? 200 mil, não é isso? Ele queria que o cara pagasse em parcelas? Nessa vítima de ontem que ele foi preso, era 50 mil reais parceladas em 10 de 5 mil. Isso, mas na outra vez, há um tempo atrás, ele já foi pego com 200 mil reais não declarados. E continua trabalhando como fiscal. Quanto ganha o fiscal para ter 200 mil não declarados e continua trabalhando como fiscal? Como é possível isso? Aí o cara é pego ontem, todo mundo fica sabendo do caso, de conhecimento popular. Ele foi solto hoje em audiência de custódia, é isso? Foi solto hoje, o juiz decidiu que ele poderia responder o processo em liberdade. Deixa ele em liberdade que ele vai continuar aplicando mais golpes das pessoas aí em nome do Estado de São Paulo. Não sei por que a fazenda estadual não exonera esse cara. Ele é reincidente. Se a justiça não toma providência, deixa o cara na rua, não é que ele é inocente, ele vai responder em liberdade. Ele foi pego com o dinheiro na cueca, entendeu? E da outra vez ele não explicou a origem do dinheiro que ele tinha em mãos, 200 mil reais. Não explicou a origem. Por que a fazenda estadual não exonera o cara, não mete o cara na rua? Por que ele continua na rua e aplicando golpes? Aí uma mulher se finge passar por médica, esteticista, que realiza vários procedimentos que podem ser perigosos. Ela é falsa médica, de repente hoje paga a fiança de 50 mil e está na rua para exercer de novo a profissão falsa, que é o que ela vai fazer.